Fala pessoal, mais uma vez o Friorento Eduardo Moreira fala para mais um vídeo do Target HD.net Dessa vez eu quero falar do Sony Xperia XA1 Ultra Esse modelo foi apresentado no Brasil na mesma época do Sony Xperia XE Premium Espero estar falando todos os nomes certos porque senão vai ser um problema para editar este vídeo O XA1 Ultra nada mais é do que uma versão atualizada com tela maior do XA que já conhecíamos no mercado brasileiro O grande diferencial deste modelo é contar com uma tela de 6 polegadas com resolução Full HD Ou seja, 1920x1080 pixels E aqui a gente tem um problema que eu destaquei na abertura do vídeo Que é a relação tela e bateria A gente bem sabe que a tela de um smartphone é o elemento que mais consome bateria no mesmo E ter uma tela com resolução Full HD de 6 polegadas com uma bateria de 2700 mAh É uma coisa que deveria preocupar você A gente bem sabe que a Sony tem os seus modos de economia de energia O modo stamina realmente funciona muito bem Mas tenho aqui as minhas dúvidas se este modelo vai ser realmente um poupador de bateria Tal e como as pessoas esperam Do mais, nas demais especificações técnicas nós temos o modelo que a gente já conhecia Um processador MediaTek trabalhando com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento Ele é o típico modelo de linha média premium que vai competir com modelos da Motorola, barra Lenovo Com os modelos da ASUS, com os modelos da Samsung Dentro da faixa de preço que ele se estabeleceu de R$2.300 Ou R$2.299, como vocês preferirem O modelo também chega ao mercado nacional a partir de julho E é mais uma opção de smartphone para aquelas pessoas que gostam principalmente E não apenas daquilo que a Sony oferece nos seus recursos de software A gente bem sabe que a Sony customiza bastante o seu Android Até mesmo para inserir funcionalidades, como eu falei anteriormente O modo stamina é um deles, mas também funcionalidades para multimídia E para interação com o sistema operacional Android Mas principalmente para quem gosta de fotografia A Sony fez um grande apelo em relação à parte fotográfica desse smartphone Que conta com sensores avançados, 20 megapixels na parte traseira 16 megapixels na parte frontal Lembrando sempre que em termos de fotografia Não é o número de megapixels que manda Vários outros fatores são relevantes nesta equação Como o software vai trabalhar no pós-processamento Como esses sensores estão alinhados Como que o hardware vai trabalhar nas capturas de fotos Enfim, vários outros fatores e não apenas a capacidade de megapixels Por outro lado, a gente está falando da Sony Utilizando as suas próprias lentes Que são adotadas ou são utilizadas por outros fabricantes A Sony, para quem não sabe, é uma das maiores fornecedoras De sensores de câmeras do mercado Boa parte dos seus concorrentes no mercado de telefonia móvel Utilizam os sensores da Sony para as suas câmeras Então é algo que a gente pode, pelo menos, confiar Que vai ter um pouco mais de qualidade Pelo menos nesse aspecto Se bem que é sempre bom você fazer aquela consulta Antes de adquirir o seu dispositivo Estabelecer quais são as suas prioridades Para a compra de um dispositivo móvel E se possível, dá uma olhada lá no targethd.net Porque nós temos de volta a nossa sessão Dicas de compras De tempos em tempos eu estou publicando Alguma promoção, relâmpago Ou que vai perdurar durante a semana Onde você pode adquirir estes produtos Com preços reduzidos Principalmente se você vai pagar o produto Via boleto ou transferência eletrônica Podem confiar Ou não Não sei, ultimamente as coisas estão meio Confusas nesse aspecto Para mais informações sobre o mundo da tecnologia Acesse o targethd.net Siga o blog nas redes sociais Se inscreva nesse canal de vídeos do YouTube Clique na sineta para receber as notificações E eu sou Eduardo Moreira Se você quiser me seguir no Twitter É só acessar o arroba oeduardomoreira Grande abraço para todo mundo E até a próxima Tchau Tchau Tchau